Entenda por que o Brasil está fazendo ajustes para avançar. Eu queria saber na prática o que o Brasil está fazendo e por que agora. Pois é, Cid. Desde 2008, o mundo passa por uma crise cujos efeitos no Brasil foram amenizados com ações do governo federal. O governo manteve o crescimento do emprego e da renda, o salário mínimo valorizado e a ampliação dos créditos subsidiados ao acesso à educação. Conquistas garantidas. A redução de impostos também foi importante para o desenvolvimento do país. Agora, o governo propõe ao Congresso ajustes para que estas vitórias tenham continuidade. Os direitos trabalhistas e benefícios conquistados estão todos assegurados, mas sendo aperfeiçoados para evitar distorções e fraudes. As tarifas de energia tiveram que ser aumentadas em função da seca. O governo também corta seus gastos, mas programas importantes serão mantidos. Saiba mais em brasil.gov.br Brasil. Ajustar para avançar.